Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. Falei, moleca, dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel B. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre novas informações e novidades, obviamente, sobre o eFootball 2025, tá, rapaziada? Se chame como vocês quiserem sobre o novo eFootball que vai sair em breve. Temos informações sobre nova licença, sobre data de lançamento, sobre narrador também, tá, cara? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, tá, galera? Então, lembrando, fica ligado até o final do vídeo que vale muito a pena, tá, cara? Bastante informações aí pra você que está esperançoso aí pelo lançamento do novo eFootball, tá, rapaziada? E vamos trazer algumas informações bem interessantes aqui pra vocês no vídeo de hoje. Lembrando, se você quer jogar o PES 21 e atualizado com a mais nova versão, tanto do Option File para os consoles ou quanto do patch do Gogs para o PC, eu estarei disponibilizando todos os links aqui na descrição das novas versões que saíram na última semana, tá, rapaziada? Também, se você joga FIFA, aqui na descrição também estarei disponibilizando o link para o UFC. É uma nova versão do patch também, tá, rapaziada? Então vamos que vamos, porque temos bastante informações bem legais que já estão se aproximando do lançamento do eFootball e tem até que começar a sair algumas informações interessantes, né, galera? É claro, muito pouco ao que nós estávamos acostumados quando o jogo era anualmente lançado e quem pegou aquela época, a maioria de vocês pegaram, vocês lembram que já era, pra esse período, já termos trailer, já termos até a E3 que rolava, né, cara? Aquela falecida E3 que era o maior evento de games que tínhamos, saiam trailer, saiam muitas notícias, realmente era uma fase de ouro, quem pegou essa fase lembra. Mas, querendo ou não, tá aí pra sair uma nova versão da nova temporada do eFootball, né, cara? Popularmente conhecido por nós como eFootball 2025, já que a Konami liberou uma nota oficial confirmando que o jogo não levará mais esse nome. Já tínhamos falado sobre isso em alguns vídeos atrás, e agora a Konami veio a público e confirmou, porque até então só tínhamos registros do jogo, eram rumores, porque o jogo tinha sido registrado até então como eFootball apenas, né, cara? Porém, a Konami veio e confirmou que vai sair uma nova grande atualização do eFootball, ou seja, popularmente conhecido por nós como o eFootball 2025 já será uma atualização vigente para a nova temporada europeia. Então vai sair aí o novo eFootball, inclusive já temos data até pra ele sair, tá, rapaziada? Uma data oficial em que receberemos o jogo, e isso atingiu muitas pessoas, porque vai sair exatamente no mesmo dia que um grande rival. Grande rival, podemos já considerar ele como grande rival? Porque foi confirmado que saiu hoje uma Season 8. A Season 8 aí, que vai ser uma Season bem curtinha, sai um trailer aí também pra galera, e foi confirmado que ela terá encerramento no próximo dia 12 de setembro. Então será apenas uma Season de um mês, então exatamente daqui a um mês, daqui a um mês e quatro dias mais ou menos, receberemos o eFootball 2025, tá, rapaziada? Será no próximo dia 12 de setembro, ou o eFootball como a Konami preferiu nomeá-lo. Vai sair a nova temporada e tal, isso vai funcionar exatamente como funcionou as últimas atualizações de temporada do eFootball, porém a Konami decidiu não colocar o 2025 dessa vez, tá, rapaziada? E vocês falaram, bom, mano, vai sair no mesmo dia que o EFC? Você falou que vai sair no mesmo dia que um outro jogo de futebol? Não. Curiosamente, a empresa Strikers confirmou também que nesse mesmo dia, dia 12 de setembro, sairá o seu novo jogo, o UFL. Vocês viram que na última semana eles liberaram mais uma beta, a galera testou e tal, muita gente aprovou, e muita gente acha que ainda o jogo tá bem cru, inclusive eu, tá, cara? Não consegui trazer vídeo aqui pro canal, mas eu compactuo da opinião dessas pessoas, que eu acho que ainda tá um pouco cru pra lançar já, fazer o lançamento oficial do jogo, porém a Strikers decidiu que no próximo dia 12 de setembro vai sair a sua nova versão. Então, pra quem é fã de futebol, será um dia e tanto, né, cara? Dois jogos free-to-play, que pra mim são os grandes concorrentes do mercado, visando que o EFC é um outro estilo de jogo, vão sair exatamente no mesmo dia, no exato dia. Muitas pessoas já tinham até a dúvida de que poderia sair no próprio dia 12, porém que a economia poderia até alterar o dia do lançamento pra não sair exatamente no mesmo dia que o UFL, só que não. Eles decidiram manter a mesma data, e a própria Strikers já confirmou que será nesse dia, então já anotem na sua agenda que dia 12 de setembro sairá tanto o UFL quanto o novo EFootball, tá, rapaziada? Vamos aguardar pra ver, porque são dois jogos free-to-play e tal, também na mesma pegada, na mesma categoria, vamos considerar dessa forma, e vamos ver o que os fãs vão achar dessas duas versões que vão sair exatamente no mesmo dia. Agora vamos falar exatamente sobre o narrador do jogo, tá, rapaziada? Porque tinha essa dúvida sobre o narrador, porque o próprio Milton Leite já tinha confirmado que essa seria a sua última, que a versão passada poderia ser a sua última versão do EFootball, porque ele ainda está narrando, ainda está narrando as Olimpíadas e tudo mais, porém, ele anunciou que depois das Olimpíadas ele vai se aposentar oficialmente, ele já tá aí há muitos anos, há muitas décadas, né, narrando o Campeonato Brasileiro, narrando a Copa do Mundo, e ele confirmou, sim, que após as Olimpíadas, as Olimpíadas é a grande despedida ao profissional dele, e após as Olimpíadas, o Milton Leite irá se aposentar, irá se retirar da narração, e não será mais o narrador de futebol. Então, tinha essa dúvida, será que para o 25 ele seria mantido, ou teríamos um novo narrador brasileiro, ou, mais provável, que se ele fosse retirado, não teríamos nenhuma narração brasileira por um bom tempo, né, cara? Você sabe os casos da Konami. Eu acho que se o Milton Leite deixar a franquia, não vai ser tão cedo, não vai ser já na versão seguinte, que nós já teremos um outro narrador brasileiro entrando na franquia. Eu acho que vai ficar umas duas versões aí, sem narrador, para aí sim eles tratarem de colocar algum no lugar dele. Porém, o Renan Galvani disponibilizou nas redes sociais dele, que foi lá mesmo, contatou nas redes sociais o Milton Leite, ele é sempre muito prestativo com os fãs, todos os anos a gente faz isso, né, cara? Vai lá, pergunta se ele vai ser mantido e tudo mais, e ele confirmou que, pelo menos nessa versão 25, ele ainda será o narrador do Ifult para o 25, e por essa aposentadoria dele, eu acho que vai ser a última, tá, rapaziada? Acho que vai ser a última, a não ser que a Konami pague mais alguns royalties para ele, e renove o contrato para mais uma temporada, e utilize as mesmas falas que já estão há muito tempo, né, cara? Porque ele já se aposentou, então é difícil imaginar que ele vai gravar novas falas exclusivamente para o jogo, ou seja, ele se aposenta da narração profissional para continuar narrando o Ifult, bom não, né, rapaziada? Então eu acho, sim, que ele vai ser mantido ainda nessa versão 25, porém, na minha opinião, por ele ter se aposentado e tudo mais, eu acho que vai ser o último ano dele, mas vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Pelo menos para a versão 25, o Milton Leite segue por mais um ano confirmado, e já tem até mais tempo do que o Silvio Luiz, né, cara? O tempo passa voando, mas já vamos completar sete versões, sete ou oito versões, né, cara, de Milton Leite à frente da narração do Pro Evolution Soccer, e agora eFootball. E agora é uma coisa que tem movimentado demais os grupos de eFootball, né, cara? Já que há muito tempo não temos uma nova licença, só estamos perdendo licença, na real, nos últimos tempos, é que podemos ter a chegada de uma nova equipe, tá, rapaziada? Licenciada no eFootball 2025. E, na verdade, para mim, isso daí é algo que vai se acontecer, porque é algo muito pouco provável de a gente ver uma Liga que é exclusiva da EA mostrando patrocínios da Konami. E o que aconteceu, Manoelba? Na verdade, o Newcastle está fazendo uma pré-temporada lá no Japão, e ao vocês entrarem na sala da coletiva de imprensa, naquela tela onde tem os patrocinadores, muitas pessoas observaram que a Konami está lá presente, tá, rapaziada? A Konami está lá presente, quem não sabe, a Konami, se eu não me engano, não sei se o contrato mudou, mas pela Premier League há muito tempo ser exclusiva da EA Sports, a Konami tem direito a utilizar três equipes licenciadas, aí eles poderiam ir lá e licenciar individualmente com cada equipe, beleza? A Premier League dá exclusividade de todas as equipes da EA Sports, porém a Konami pode, sim, negociar com três que não sejam, de fato, exclusivas. Por exemplo, a Liga é exclusiva, mas se a equipe não for exclusiva da EA Sports também, eles podem licenciá-lo dentro do jogo. Nos últimos tempos, só estamos vendo dois, né, cara? As mesmas equipes de sempre. Porém, sim, aparentemente, o Newcastle pode estar voltando ao jogo, já que, antes, eu não sei se mudou o contrato, mas eles sempre tiveram direito a três equipes, né, rapaziada? Tiveram direito a três equipes, eles só utilizavam duas. Não sei se por conta da mudança do contrato da Premier League com a EA Sports, que só daria direito a duas para a Konami, a Konami, de fato, não fez grandes movimentações para tentar o licenciamento de mais uma. Mas, para mim, sim, teremos o Newcastle licenciado no eFootball 2025, porque não faria tanto sentido assim, beleza? É uma pré-temporada no Japão e tal, então a Konami, quem sabe, poderia patrocinar a Liga, o campeonato de pré-temporada, mas, cara, vocês podem ver lá na própria... aquele próprio banner da coletiva de imprensa do próprio Newcastle, tem todos os patrocinadores do Newcastle e a Konami também está lá, tá, rapaziada? Então, para mim, sim, isso é um forte rumor, tá, cara? Essa imagem é real, tá, cara? Vocês podem ver os vídeos aí na internet e tal. Porém, ainda não teve anúncio das duas partes que, de fato, essa parceria está acontecendo. Por isso que vamos considerar como um forte rumor, apesar de tudo ser muito oficial, tá, rapaziada? Creio eu que não faria sentido nenhum a Konami estar lá se não fosse sim para o Newcastle estar figurando na próxima versão do eFootball. Mas aí, qual a sua opinião? Você acha que o Newcastle é um time de peso que vai fazer a diferença, que a galera vai querer utilizar, vai querer jogar? Deixa aqui nos comentários, tá, rapaziada? Eu acho legal, acho que qualquer licença nova, por menor que seja ela, não que o Newcastle seja pequeno, tá, rapaziada? Mas qualquer licença nova no jogo para mim já é algo interessante, né, cara? Para um jogo que tem muita pouca licença, algo que não me está se movimentando, colocando equipes, quem sabe ligas, para mim já deixa o jogo um pouco mais completo. Bom, eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, até a próxima e falou!